Os empreendedores brasileiros apostam na força das cooperativas. De acordo com um levantamento do Banco Central, o setor cresceu em todas as regiões do Brasil e oferece crédito e facilidades para os associados. Imagine um grupo de trabalhadores que também são donos do próprio negócio. Eles colaboram para que todos obtenham melhores resultados e para disponibilizar crédito para aqueles que enfrentam dificuldades. Isso é o cooperativismo e ele está em alta no Brasil. Dados divulgados pelo Banco Central mostram que apenas em 2021 o número de unidades de atendimento aumentou quase 10%. Isso significa que as cooperativas de crédito já estão presentes em mais da metade dos municípios do Brasil. O panorama do setor mostra ainda que o número de cooperados entre pessoas físicas e jurídicas também cresceu, somando 13,6 milhões. Somadas todas as regiões, o Brasil conta com 5,4% da população associada a cooperativas de crédito. A região de maior destaque é a sul, com 19,5% da população associada. Em 274 municípios brasileiros, as cooperativas são a única instituição financeira presente. O cooperativismo se destacou em relação aos demais segmentos do sistema financeiro nacional durante a pandemia. Até dezembro do ano passado, a movimentação de recursos foi de 459 bilhões. Um crescimento de mais de 23% ao ano. Três vezes maior do que os bancos. Onde tem atuação de uma cooperativa de crédito, né, pautada em todo ciclo sustentável, de dinheiro que a gente capta na região, é reinvestido na própria região, temos a maior presença de empresas naquele município. Então, onde tem cooperativas, conforme nosso estudo, temos 15% a mais de estabelecimentos comerciais naquela região. O cooperativismo de crédito está aberto a todos os públicos. E a atualização da lei complementar, que adequa o marco legal à evolução do cooperativismo de crédito no Brasil e ao seu desenvolvimento tecnológico, deu condições de promover ainda mais a concorrência e a inclusão financeira de uma parte grande da população. As cooperativas, né, elas têm uma atuação regional muito importante, né, então elas chegam em localidades do país em que muitas vezes você não se tem acesso ali do sistema financeiro tradicional, então elas acabam exercendo um papel fundamental, né, de inclusão financeira, de educação financeira e de também promoção de uma maior concorrência no sistema financeiro.